Será que aquilo que eu quero fazer pode dar certo? Tem chances de dar certo, por mais improbável que seja para outros, mas eu tenho uma visão, eu tenho certeza, eu tenho um olhar que me permita acreditar que eu vou ter sucesso na minha empreendada. Primeira coisa, por que eu levantei essa bandeira profissional da família? Por causa da minha filha que estava para vir. Significa o quê? Necessidade. A necessidade te dá asas. Não adianta chorar. Todo mundo está necessitando de alguma coisa. A gente tem que aproveitar esse momento para justamente se elevar. Segundo ponto, senso de oportunidade. Tradução, observa, visão. E qual foi a minha visão neste caso? É de ter percebido que o brasileiro é um... O Brasil tem um povo cuja origem é latina, é católica e é, então, por tabela, comedor de pão. E não tinha pão. Só tinha um pãozinho francês. Então, essa é a oportunidade, essa é a visão. Isso aqui é a analisa de um mercado no qual eu posso cavar o meu espaço. Terceiro ponto, ser diferente. O que adianta fazer a mesma coisa que o outro? A gente está cansado de ver isso. Cansado de ver um monte de gente fazendo um negócio, achando, ah, porque deu certo ele, então vou fazer igual. Não. Você pode até fazer dentro do mesmo universo, mas faz diferente. Eu tinha o diferente. Eu tinha. Eu tinha. Eu tinha tudo um legado familiar e cultural, que aqui no universo do pão, me permiti aqui no país que eu escolhi, na cultura, no povo que eu escolhi como meu, eu ia poder fazer a diferença. Importantíssimo. Quatro, a gente quer fazer o melhor produto possível. Então, pesquisar. E atrás do que tem de melhor e acessível, possível, para poder realizar o melhor produto possível. Porque é muito trabalho para fazer meia-boca. a gente tem que fazer bem feito. Já tem muita gente fazendo meia-boca. Vamos ser mais um? Não. Então, vamos atrás do melhor, dentro do possível. Que era o meu caso, eu comia farinha. Ah, no Brasil você não vai encontrar matéria-prima de comida suficientemente boa para poder fazer o seu produto. Não vou encontrar a farinha francesa. Certo. Então, o possível que eu tenha é encontrar o que tem de melhor nessa categoria de matéria-prima. Farinha, para eu poder, com o meu conhecimento de fabricação de pão, fazer um produto de qualidade indiscutível. Certo? Cinco. Entender do mercado no qual você quer emplacar. a sua proposta, o seu produto. Não agredir o cliente, mas surpreendê-lo. E para que isso aconteça, de novo, vamos chamar essa particularidade nossa, que é a curiosidade e a observação. Entender a sociedade na qual a gente viva, para poder trazer para ele algo que não tem, que o surpreende e que não o agride. Ao contrário, que lhe proporciona prazer. É muito importante. Isso aconteceu comigo, quando eu estava fazendo os meus pães em casa, lá no Rio de Janeiro, que eu fui distribuindo generosamente esses pães no meu prédio e que aí eu recebia os comentários e aí que me permitiram entender o comportamento do brasileiro em cima do produto pão. Fui ali que eu entendi. E fui ali que eu mudei todas as minhas receitas para, justamente, criar receitas de produtos diferentes, delicioso e que não agredissem o consumidor. fazendo com que, ao longo dos anos, partindo do que eu parti, eu pudesse, anos após anos, educar a minha clientela para chegar no produto que, de repente, eu considero o mais perfeito. Mas a gente faz isso, pouco a pouco, educando o seu consumidor. Sexto ponto, saber ser gato. Se virar. Ah, eu não posso ter o ponto comercial ideal, mas a minha ideia, aquilo que o tem para oferecer, compensa. É isso que eu estava falando. O que importa não é o ponto, é o conteúdo, é a proposta. Além disso, a gente não tem nada de... Nada linear. Ah, eu estou fazendo... Vai, não. Está cheio de imprevisto. E de imprevisto, às vezes, assim, que são, surpreendentemente, a priori, negativos. E que poderia derrubar a gente. Mas, às vezes, muitas vezes, são esses momentos que te permitem a sua reação, saber reagir, tomar atitude. E, em frente a essas realidades, puf, dá o pulo do gato e, de repente, se dá muito bem por essa consciência, essa... Essa, diria facilidade, não exatamente facilidade, mas essa qualidade de poder se virar. Por exemplo, eu queria fazer, tinha elaborado toda a minha produção de pães em cima do fermento de... O fermento de levain, né, que eu tinha, que eu simplesmente queimei na véspera de fazer a minha primeira produção para abrir minha loja. Eu tive que me virar. Estava tudo ali. E meu levain queimou. E aí? Fico parado? Fico chorando? Não. Puro do gato. Ah, não tem mais levain? Então eu vou fazer puliche. E aconteceu que, durante 18 anos, toda a minha produção construí todo esse universo da panificação em cima de pães feitos com puliche. Quando não estava prevista no papel desde o início. Tá entendendo? Fuf, puro do gato. Tem essa capacidade. E não facilidade. Capacidade. E todos nós temos. É só querer. Sétimo ponto. O seu envolvimento sincero e autêntico dentro do seu negócio. Não adianta mandar fazer um monte de gente fazer por você. Tem que ter a sua alma. Tem que ter a sua essência. E para ter a sua essência, você tem que se envolver. Que seja na elaboração da casca, né? Que é o local, como que vai ser, a decoração, a construção, a distribuição das diversas atividades, né? Você tem que se envolver. Oito. Importantíssimo. Nós não fazemos nada sozinho. Eu, eu, eu. Pode tirar o cavalinho da chuva. É nós. É você. É outro. Você e o seu time. Você pode ter a ideia, você pode ter a coragem, você pode ter tudo. Mas sozinho você não faz nada. Nada. E aí que entra a sua relação com o seu time. Com as pessoas com quem você vai construir o que você deseja. E isso começa pelo respeito, pela consideração, pela sinceridade que você tem com essas pessoas que estão com você. Que vão estar com você. Você tem um conhecimento, você tem que repassar por inteiro. Só uma coisa, vou dar um exemplo. No início, bem no início da minha padaria, eu via muitos negócios. As pessoas donas dos negócios aí, tipo confetaria, não vou nem falar o nome, porque são famosas. Eu falo, não, não, eu tenho minha receita, tal, tal, tal. Eu tenho um funcionário que faz uma parte da receita, outro funcionário que faz outra parte da receita e outro funcionário que faz a terceira parte da receita. Aí depois eu junto. Como que você quer estabelecer respeito e, principalmente, confiança com as pessoas com quem você vai e deve construir aquilo que você quer. É impossível. Nuno, você é o melhor padeiro do seu bairro. Você. Mas se só é você que sabe disso, você não é nada. Entende o que eu quero dizer? Nono, é divulgar. É transmitir, fazer com que as pessoas saibam o que você faz e que você seja reconhecido por isso. Então, isso aí era um trabalho particular na época que eu comecei. Tinha imprensa e tal. Hoje, um dia, tem ferramentas para isso. Tem ferramentas muito boas e, posso falar, eu só uso isso hoje em dia. Redes sociais. Instagram. Em particular, Instagram. Todos os meus negócios eu divulgo via Instagram. Segundo veículo, segundo veículo, segunda maneira de divulgar o que você faz, e isso nos leva ao décimo ponto, é a qualidade do seu produto e o retorno da qualidade do seu produto pela voz dos seus clientes. Essa é a melhor divulgação que você pode ter. Certo? Agora, qualidade de produto e saber, conseguirmente, qualidade. A emoção que um cliente teve de experimentar o seu pão hoje, se ele voltar daqui uma semana, se ele voltar daqui um mês, se ele voltar daqui dois anos. Aquela emoção que ele teve, ele tem que encontrar essa mesma emoção. Linear. Fazer um produto de uma forma constante, cuidadosa e sem oscilação. mínimo de oscilação possíveis. Pode ter um pouquinho mais assado hoje, um pouquinho mais, mas é ínfimo. A qualidade, a alma do produto, você tem que preservar isso como a pupila dos seus olhos. Então, gente, dez dicas que podem lhe ajudar a montar o seu negócio e a ter sucesso nesse negócio. E quer saber? Em qualquer outro dos negócios que você quer fazer. Tchau, tchau.